6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, em Patinga, um caso ainda cercado de mistérios. Quem tinha o interesse na morte de um homem de 39 anos? Antes do crime, ele teria discutido com uma mulher que teve acesso ao celular dele e apagou as mensagens. Ainda no Vale do Aço, a imagem do dia. Vã escolar pega fogo e motorista pulou do veículo para não morrer. Em Teoflotone, a mortandade de peixes do Rio Todos os Santos intriga autoridades e grande parte da população. O que pode ter acontecido? Violência durante a madrugada em distrito de Governador Valadares. Dois rapazes foram assassinados a tiros. Agora, no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.